Música Como nós dissemos na palavra da hora anterior, nós temos esse tripse olhar sobre a realidade. Então é um olhar que instaura e amplia a nossa consciência. Temos que olhar com os olhos do espírito, um olhar que parte da nossa vivência interna, mas que abraça profundamente o externo. Esse nosso olhar místico, isto é, esse nosso olhar que olha para a interioridade das coisas, que desvela o ser e tudo aquilo que é gerado. E um olhar também a partir da emoção, da admiração, do encantamento, da simplicidade, da consanguinidade criatural, como nos inspirava São Francisco. O olhar que consegue perceber o acabamento mais íntimo e perfeito de todas as coisas. que temos que estar no dom de existir. E estar no dom de existir é estar na mesma casa, sentir-se bem na mesma casa, cuidar harmoniosamente da nossa casa. É como viver como Francisco. Ele não usou a casa como um sistema utilitário, mas ele conviveu com a beleza de estar neste mundo. Estar no mundo é ir pelo mundo e refazer o itinerário da existência. Tudo é um caminho que sai e retorna para o seu único lugar, que é o lugar sagrado. Quem escreveu o livro do Gênesis fez esse percurso. É a via da metafísica, isto é, um movimento de espírito para compreender a realidade. Esse é o caminho feito por Francisco. Andar pelo mundo e perceber a laudatização da existência. Louvado sejas, meu Senhor, por tudo que existe. Paz e bem.